Companheiras e queridos companheiros, eu não sei se esse som aumenta um pouquinho mais, porque facilitaria a minha voz, a rouca. Esse aqui acho que está melhor, estou querendo. Querido companheiro Wagner, presidente da CUT, querido companheiro Aluísio Mercadante, ex-senador, ex-deputado federal, ex-ministro da tecnologia, ex-ministro da educação, ex-ministro da Casa Civil da Presidenta Dilma, porra, se eu tivesse tantos títulos assim, eu seria presidente da República. Companheiro Guilherme Bônus, nosso companheiro, que está iniciando uma jornada sendo o candidato a presidente da República pelo PSOL, mas é um companheiro da mais alta qualidade que vocês têm que levar em conta a seriedade desse menino. Eu digo menino porque ele só tem 35 anos de idade, e quando eu fiz a greve de 78, eu tinha 33 anos de idade e consegui, através da greve, chegar a criar um partido e virar presidente. Você tem futuro, meu irmão. É só não desistir nunca. Quero cumprimentar essa garota, essa garota bonita, garota militante do PCdoB, que também está fazendo a sua primeira experiência como candidata a presidenta da República pelo PCdoB. porque eu acho um motivo de orgulho e uma perspectiva de esperança para esse país ter gente nova se dispondo a enfrentar a negação da política, assumindo a política e dizendo nós queremos ser presidente da República para mudar a história do país. Quero agradecer a companheira dessa mulher. Possivelmente, possivelmente a mais injustiçada das mulheres que um dia ousaram fazer política nesse país. A injustiçada pelo jeito de governar, acusada de não saber conversar, acusada de não saber fazer política, mas eu quero ser testemunha de vocês. A Dilma foi a pessoa que me deu a tranquilidade de fazer quase tudo que eu consegui fazer na presidência da República pela confiança, pela seriedade e pela qualidade e competência técnica da Dilma. eu sou eu sou grato, grato de coração porque não teria sido o que foi se não fosse a companheira Dilma. Portanto, Dilma, você sabe que eu serei profundamente para o resto da vida, repartirei o meu sucesso na presidência com Vossa Excelência, independentemente do que aconteça nesse mundo. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Fernando Haddad que viveu o melhor período de investimento na educação brasileira nesse país. Quero cumprimentar o meu companheiro Celso Samorim, companheiro que certamente foi o mais importante ministro das relações exteriores que esse país já teve que colocou o Brasil como protagonista mundial durante todo o nosso governo. Quero parabenizar o nosso companheiro Ivan Valente, deputado pelo PSOL, companheiro que está aqui. Quero cumprimentar o nosso valoroso, extraordinário João Pedro de estédia, de presidente, coordenador do movimento sem terra. Quero cumprimentar, eu não tenho o nome, mas o presidente do companheiro do PSOL, o Juliano, jovem, presidente do PSOL. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o nosso querido escritor Fernando de Moraes que está escrevendo uma biografia do meu governo que nunca termina, porra. Eu estou quase para morrer e não termina a minha biografia. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Paulo Pimenta, líder do PT, o homem que tem o blog dos deputados mais importantes em Brasília e o cidadão que melhor tem enfrentado o Moro e a operação Lava Jato naquilo que são os defeitos dela. Parabéns, cumprimento. Quero cumprimentar o índio mais esperto do Brasil, o presidente do Piauí, o governador do Piauí, o companheiro Wellington, está cumprindo o terceiro mandato e pelo andar das pesquisas ele está a caminho de cumprir o quarto mandato como governador do estado do Piauí. Quero aqui cumprimentar o companheiro Emílio, tesoureiro do PT, ex-prefeito de Osasco, que tem trabalhado incansavelmente para a gente recuperar o papel do PT na história desse país. Quero cumprimentar o companheiro Orlando Silva, presidente, ou melhor, deputado do PCdoB. Quero cumprimentar o nosso companheiro índio, que é da Inter Sindical, é um companheiro de muita qualidade. Quero cumprimentar o presidente da CTB que está aqui, companheiro Adilson, que é um companheiro também muito importante no movimento sindical. Quero cumprimentar a nossa companheira Gleice Hoffman, a nossa querida presidenta do nosso partido. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Marinho, presidente do PT, ministro do trabalho, ministro da Previdência, contar duas coisas do Marinho. O Marinho foi catador de algodão, catador de café e catador de amendoim em Santa Fé. O Marinho foi pintor na Volkswagen, o Marinho foi presidente desse sindicato, o Marinho foi presidente da CUT, o Marinho foi certamente o mais importante ministro de trabalho no meu governo e o Marinho foi o melhor ministro da Previdência que foi o ministro que acabou com a cira na Previdência e o Marinho foi o melhor prefeito que São Bernardo teve e agora o nosso presidente estadual. Quero cumprimentar o nosso senador, nosso querido Lindeberg, grande Lindeberg, que eu conheci ainda na campanha para derrubar o colo, tentei tirá-lo do PC do B para levar para o PT, mas a minha relação de amizade com o João Amazonas era tão forte que eu não tive coragem de conversar com ele. quero cumprimentar aqui, gente, eu não tenho o nome de todo mundo, eu quero cumprimentar, chamar aqui o Wagner, presidente do sindicato dos metalúrgios de São Bernardo e o companheiro Moisés. eu quero ah, é que está ali atrás, eu não estou vendo o nosso companheiro senador da república, o vereador mais futuro senador Eduardo Suplicy, que está aqui. eu não posso falar que ele teve uma tontura porque isso é recomendável para quem está sendo candidato, viu? eu vou dizer que você estava sentado ali conversando com eleitores, está bem? eu pedi para vir aqui o companheiro companheiro de Sergipe, que é o companheiro vice-presidente do PT, que tem a incumbência de coordenar as caravanas da cidadania por todo o território nacional e vocês têm acompanhado pela internet o companheiro Márcio. eu pedi para vir aqui dois sindicalistas porque eu acho eu nasci nesse sindicato quando eu cheguei aqui esse sindicato era um barraco esse prédio foi construído já na nossa diretoria aqui para vocês saberem eu fui diretor de uma escola de madureza que tinha 1.800 alunos você pensa que eu sou só torneiro mecânico pode dizer diretor de escola com 1.800 alunos pois bem e a minha relação com esse sindicato aqui está o Paulão que é vice-presidente do sindicato e é presidente da confederação nacional dos metalúrgicos e é da secretaria do movimento sindical do PT bem eu não tenho nome nada eu estou chutando do improviso que eu estou vendo mas eu queria aproveitar a tua presença aqui para que esse pessoal soubesse que na minha consciência parte da com que da democracia brasileira a gente deve a esse sindicato dos metalúrgicos a partir de 1978 aqui foi minha escola aqui eu aprendi sociologia aprendi economia aprendi física química e aprendi fazer muita política porque no tempo que eu era presidente desse sindicato as fábricas tinham 140 e 40 mil professores que me ensinavam como fazer as coisas toda vez que eu tinha dúvida eu ia na porta da fábrica perguntar para a pionzada como fazer as coisas nesse país na dúvida não erre na dúvida pergunte e se você perguntar a chance de você acertar é muito maior e o Wagner é o companheiro que está cedendo está cedendo esse prédio para a gente fazer toda a nossa campanha e quero agradecer ao Moisés o Moisés é companheiro do Wagner o diretor financeiro do sindicato e é um companheiro que nunca se negou a contribuir com o movimento social a contribuir com outras tarefas da democracia não para partido político mas para o movimento social esse sindicato nunca negou absolutamente nada então eu quero uma salva de palmas para esses companheiros que são um sustentável da nossa luta esse sindicato diferente de outros sindicatos esse sindicato tem quase 283 diretores para ser diretor desse sindicato as pessoas tem que ser eleita pelo chão da fábrica para um comitê se não tiver no chão da fábrica não é eleito e depois de eleito no membro do comitê se escolhe os que vão ser diretor do sindicato e ter a diretoria executiva mas tem 283 pessoas que são diretores e que são conselheiros se a gente fizesse isso em todo o sindicato do Brasil certamente a gente teria muito menos pelego no movimento sindical brasileiro pois bem pois bem eu fiz questão de citar eles porque as vezes o cara compra o alimento lava o alimento cozinha o alimento leva pra gente comer e a gente sai sem saber que não tem o alimento então foi esses guerreiros aqui que deram essa possibilidade extraordinária da gente aqui fazendo isso a segunda coisa é que eu confesso que vivi os meus melhores momentos políticos nesse sindicato eu nunca esqueci a minha matrícula do sindicato a minha matrícula é 25 986 de outubro de mil de setembro de 1968 e de lá pra cá eu mantenho uma relação com esse sindicato que eu acho que é a relação mais forte porque qualquer presidente que tem aqui Vicentinho já foi presidente Menegheli já foi presidente Guiba já foi presidente Zé Nobre já foi presidente Feijó já foi presidente quem mais? o Guiba já falei agora o Vagnão e por todos eles eu sou tratado como se ainda fosse presidente desse sindicato pela relação que nós ficamos mas daqui ao Rafael foi o penúltimo presidente aqui eu queria dizer pra vocês que eu estou contando isso pra tentar chegar ao que eu quero dizer pra vocês em 1989 esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias e nós conseguimos fazer um acordo com a indústria automobilística que foi talvez o melhor e eu tinha uma comissão de fábrica com 300 trabalhadores e o acordo era bom e eu resolvi levar o acordo pra assembleia e resolvi pedir pra comissão de fábrica ir mais cedo pra conversar com a peusada e eu fazia assembleia de manhã pra evitar que o pessoal bebesse um pouquinho à tarde porque quando a gente bebe um pouquinho a gente fica mais ousado mesmo assim não evitava porque o cara levava litro de coiaque dentro da mala e eu ainda passava e tomava uma dozinha pra garganta ficar melhor coisa que não aconteceu hoje pois bem nós começamos a colocar o acordo em votação e 100 mil pessoas no estado da Vila Ocridos não aceitavam o acordo era o melhor possível a gente não perdia dia de férias não perdia 13º salário e tinha 15% de aumento mas a peusada estava tão radicalizada que queria 83 ou nada e nós conseguimos e aí passamos um ano sendo chamados de pelego pelos trabalhadores a gente Guilherme é na porta de fábrica a peonzada o Jorge Viana está aqui o meu querido senador do Acre que eu não vi ele é baixinho nosso querido companheiro foi governador foi prefeito agora é senador do Acre obrigado pela presença com o Pedro Jorge olha para falar em nome dos artistas aqui para citar tudo eu queria que o nosso Osmar Prado viesse aqui ele é o decano Osmar Prado olha tem muita gente aqui renegado tem a mulherada de Belém do Pará e tem e tem e tem a mulherada a mulherada do Pará também que está aqui mas eu citei o Osmar Prado porque o Osmar Prado é um artista de uma qualidade irrepressível o que Deus não deu de tamanho para ele deu de inteligência e de capacidade artística e ele já fez papéis extraordinários mas tem um que eu nunca esqueço que ele era o motorista e ele era tratado como se fosse chamado de tabaco e o tabaquinho marcou a minha vida e eu fico mais feliz porque ele tem uma posição política extraordinária e eu acho que isso aqui tem lado esse tem lado esse tem lado esse tem lado e é com essa gente que a gente vai construir a nova política desse país Marco Aurélio minha água Marco Aurélio olha eu vou dar para ele dizer uma coisinha sobre o tabaco o tabaco tinha três mulheres e ainda o que tinha por fora aí eu pedi ao autor que desse o final do tabaco ele sendo traído porque todo traidor um dia é traído e aí aparece a mulher do tabaco com uma penca de filho grávida e ele diz mulher como é que você está grada faz mais de um ano que eu não vou lá isso isso é vingança das mulheres vingança porque o homem pensa que só ele é esperto mas as mulheres também são espertas então companheiros e companheiras nós conseguimos nós conseguimos os trabalhadores não aprovar o acordo tem uma pessoa passando mal ali na frente ali perto da escada nessa direção chegou o médico aí olha gente se tiver um médico aqui por favor vem tem uma médica que vai passar e vai chegar aí segura ela aí que tem uma médica que está indo para aí ela está ali perto daquelas câmaras de televisão ali olha lá aquele pessoal que está levantando a mão muito bem espero que não tenha sido a minha voz porque se for eu tenho que parar de falar mas eu ia dizendo para vocês eu ia dizendo para vocês que nós não conseguimos aprovar a proposta que eu considerava boa e o pessoal então passou a respeitar a diretoria do sindicato e eu ia na porta de fábrica ninguém parava e a imprensa escrevia Lula fala para os ouvidos moucos dos trabalhadores nós levamos um ano para recuperar o nosso prestígio na categoria e eu fiquei pensando com ar de vingança os trabalhadores dizem que pode fazer 100 dias de greve 400 dias de greve que eles vão até o fim pois eu vou testá-los em 1980 e fizemos a maior greve da nossa história a maior greve 41 dias de greve com 17 dias de greve eu fui preso e os trabalhadores começaram depois de alguns dias furar greve e nós então eu sei que o Tuma eu sei que o doutor Almir eu sei que o doutor Nivilela ia dentro da cadeia e falava assim para mim ô Lula você tem que acabar com a greve você precisa dar um conselho para acabar com a greve e eu dizia eu não vou acabar com a greve os trabalhadores vão decidir por conta própria o dado concreto é que ninguém aguentou 41 dias porque na prática o companheiro tinha que pagar leite tinha que pagar a conta de luz tinha que pagar gás a mulher passou a cobra dele o dinheiro do pão ele então começou a sofrer pressão não aguentou mas é engraçado porque na derrota a gente ganhou muito mais sem ganhar economicamente do que quando a gente ganhou economicamente significa que não é dinheiro que resolve o problema de uma greve não é 5% não é 10% é o que está embutido de teoria política de conhecimento político e de tese política numa greve agora nós estamos quase que na mesma situação quase que na mesma situação eu estou sendo processado e eu tenho dito claramente o processo do meu apartamento eu sou o único ser humano que sou processado por um apartamento que não é meu e ele sabe que o Globo mentiu quando disse que era meu a política federal da Lava Jato quando fez o inquérito mentiu que era meu o Ministério Público quando fez a acusação mentiu dizendo que era meu e eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu e me condenou a nove anos de cadeia é por isso que eu sou um cidadão indignado porque eu já fiz muita coisa com meus 72 anos mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão deram a primazia dos bandidos fazer um pichuleco pelo Brasil inteiro deram a primazia dos bandidos chamar a gente de petralha deram a primazia de criar quase que um clima de guerra negando a política nesse país e eu digo todo dia nenhum deles nenhum deles tem coragem ou dorme com a consciência tranquila da honestidade da inocência que eu durmo nenhum deles eu não estou acima da justiça se eu não acreditasse na justiça eu não tinha feito um partido político eu tinha proposto uma revolução nesse país mas eu acredito na justiça numa justiça justa numa justiça que vota um processo baseado nos autos do processo baseado nas informações das acusações das defesas na prova concreta que tem a arma do crime o que eu não posso admitir é um procurador que fez um powerpoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil e que o Lula por ser a figura mais importante desse partido o Lula é o chefe e portanto se o Lula é o chefe diz o procurador eu não preciso de provas eu tenho convicção eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsa deles para os assecla deles e não para mim não para mim certamente um ladrão não estaria exigindo prova estaria de rabo preso com a boca fechada torcendo para a imprensa não falar o nome dele eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando eu tenho mais a Record me atacando eu tenho mais a Bandeirante me atacando eu tenho mais a rádio do interior a rádio de outros estados e o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam mais cresce a minha relação com o povo brasileiro eu eu não tenho medo deles eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova eu já desafiei os juízes do TRS 4 que ele fosse para um debate na universidade que ele quiser no público que ele quiser provar qual é o crime que eu cometi neste país e eu às vezes tenho a impressão e tenho a impressão porque eu sou um construtor de sonhos eu há muito tempo atrás eu sonhei que era possível governar este país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia envolvendo milhões de pessoas nas universidades criando milhões e milhões de empregos neste país eu sonhei eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram este país e cuidaram da educação eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades deste país para que a gente não tenha para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de heliópolis nascidos em taquera nascidos na periferia nós vamos ter muita gente do sem terra do mtst da cut formada esse crime eu cometi eu cometi esse crime que eles não querem que eu cometa mais é por conta desse crime que já tem os dez processos contra mim e se for por esses crimes de colocar pobre na universidade negro na universidade pobre comer carne pobre comprar carro pobre viajar de avião pobre fazer sua pequena agricultura ser micro empreendedor ter sua casa própria se esse é o crime que eu cometi eu quero dizer eu vou continuar sendo criminoso nesse país porque vou fazer muito mais vou fazer muito mais companheiros e companheiras eu em 1990 em 1986 eu fui o deputado constituinte mais votado na história do país e nós ficamos descobrindo que dentro do PT Manuela companheiros o Ivan era do PT na época havia uma desconfiança que só tinha poder no PT quem tinha mandato quem não tivesse mandato era tido puta eu não citei o senador Humberto Cota que eu vi aqui Humberto Cota senador de Pernambuco que eu esqueci de citar para vocês aí ninguém me deu nome nada aqui está a Fátima a Fátima a Fátima é do Rio Grande do Norte ela será a futura governadora do Rio Grande do Norte esse aqui esse aqui junto com Paulo Pimenta é o companheiro que mais briga e mais denuncia a Lava Japa o Roseto foi ministro do trabalho e da Previdência e talvez será o governador do Rio Grande do Sul nessas eleições agora olha deixa está aqui a nossa companheira nossa companheira Jandira Feghali que é uma companheira extraordinariamente combativa mas companheiros o Glauber Rocha é Braga é Braga é Braga é Braga é Braga é Braga quem vai pegando Lita vai trazendo para mim alguém prepara uma nominata para mim que eu vou citando as pessoas então companheiros quando eu percebi que o povo desconfiava que só tinha valor no PT quem era deputado Manuela e Guilherme sabe o que eu fiz deixei de ser deputado porque eu queria aprovar o PT que eu ia continuar sendo a figura mais importante do PT sem ter mandato porque se alguém quiser ganhar de mim no PT só tem um jeito é trabalhar mais do que eu e gostar do povo mais do que eu porque se não gostar não vai ganhar pois bem nós agora estamos num trabalho delicado eu talvez viva um momento de maior indignação que um ser humano vive não é fácil o que sofre a minha família não é fácil o que sofre os meus filhos não é fácil o que sofreu a Marisa e eu quero dizer que a antecipação da morte da Marisa foi a safadeza e a sacanagem que a imprensa e o Ministério Público fizeram contra ela tenho certeza porque essa gente eu acho que não tem filho eu acho que não tem alma e não tem noção do que sente uma mãe ou um pai quando vê um filho massacrado quando vê um filho sendo atacado e eu então companheiros resolvi levantar a cabeça não pense que eu sou contra a Lava Jato não a Lava Jato se pegar bandido tem que pegar bandido mesmo que roubou e prender todos nós queremos isso todos nós a vida inteira dizíamos só prende pobre não prende rico todos nós dizíamos e eu quero que continue prendendo rico eu quero agora qual é o problema é que você não pode fazer julgamento subordinado à imprensa porque no fundo no fundo você destrói as pessoas na sociedade na imagem das pessoas e depois os juízes vão julgar e falam eu não posso ir contra a opinião pública porque a opinião pública está pedindo para caçar quem quiser votar com base na opinião pública largue a toga e vá ser candidato a deputado escolha um partido político e vá ser candidato ora a toga ela é o emprego vitalício o cidadão tem que votar apenas com base nos autos do processo aliás eu acho que ministro da suprema corte não deveria dar declaração de como vai votar nos estados unidos termina a votação e você não sabe em que o cidadão votou exatamente para que ele não seja vítima de pressão imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino o que é que a família do morto quer que ele seja morto que ele seja condenado então o juiz tem que ter diferentemente de nós a cabeça mais fria mais responsabilidade de fazer acusação ou de condenar o ministério público é uma instituição muito forte por isso esses meninos que entram muito novo fazem um curso de direito depois faz três anos de concurso porque o pai pode pagar esses meninos precisavam conhecer um pouco da vida conhecer um pouco de política para fazer o que ele sabe na sociedade brasileira tem uma coisa chamada responsabilidade e não pense que quando eu falo assim eu sou contra eu fui presidente e indiquei quatro procuradores e fiz discurso em todas as posses e eu dizia quanto mais forte for a instituição mais responsável os seus membros tem que ser você não pode condenar a pessoa pela imprensa para depois você julgá-la vocês estão lembrados que quando eu fui prestar depoimento lá em Curitiba eu disse para o Moro você não tem condições de me absorver porque a Globo está exigindo que você me condene e você vai me condenar mas bem eu eu acho que tanto o TRF4 quanto o Moro a Lava Jato e a Globo elas têm um sonho de consumo o sonho de consumo é que primeiro o golpe não terminou com a Dilma o golpe só vai concluir quando eles conseguirem convencer que o Lula não possa ser candidato a presidente da república em 2018 eles não querem não é porque eu vou ser eleito eles não querem que eu participe apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós se eleger eles não querem o Lula de volta porque pobre na cabeça deles não pode ter direito pobre não pode comer carne de primeira pobre não pode andar de avião pobre não pode fazer universidade pobre nasceu segundo a lógica dele de comer e ter coisa de segunda categoria então companheiros e companheiras o outro sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso ah eu fico imaginando a tesão da veja colocando a capa minha presa eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia minha presa eu fico eles vão ter orgasmo múltiplo eles eles decretaram a minha prisão e deixa eu contar uma coisa pra vocês eu vou atender o mandato deles e vou atender e vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa eu já fui condenado a três anos de cadeia porque um juiz de Manaus entendeu que eu não preciso de arma eu tenho uma língua felina então era preciso fazer o Lula calar porque se ele não calar ele vai continuar falando frases como eu falei está chegando a hora da onça beber água e os camponeses mataram o fazendeiro e eles acham que essa frase minha era senha o que que eu quero transferir de responsabilidade eles já tentaram me prender por obstrução de justiça não deu certo eles agora querem me pegar numa prisão preventiva que é uma coisa mais grave porque não tem habeas corpus o Vacari já está preso há três anos o Marcelo Odebrecht gastou quatrocentos milhões e não teve habeas corpus eu não vou gastar um tostão mas eu vou lá com a seguinte crença eles vão descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia eles não sabem eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula o problema desse país chama-se vocês a consciência do povo o Partido dos Trabalhadores o PT do B o MST o MST ele sabe que tem muita gente e aquilo que a nossa pastora diz e eu tenho dito todo o discurso não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país porque tem milhões e milhões de Lula de Bolo de Manuela de Dilma Rousseff para andar por mim não adianta tentar acabar sabe com as minhas ideias elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las não adianta tentar parar o meu sonho porque quando eu parar de sonhar eu sonharei pela cabeça de você e pelo sono de você não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte é bobagem porque o meu coração baterá pelo coração de vocês e são milhões de corações não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano eu sou uma ideia uma ideia misturada com a ideia de vocês e eu tenho certeza que companheiros como o Sem Terra e o MTFT os colpeiros da CUT e do movimento sindical sabem e essa é uma prova essa é uma prova eu vou cumprir o mandato e vocês e vocês vão ter que se transformar cada um de vocês vocês não vão chamar Chiquinha Jãozinho Zezinho Albertinho todos vocês daqui pra frente vão virar Lula e vão andar por esse país fazendo o que você tem que fazer e é todo dia é todo dia eles tem que saber que a morte de um combatente não para a revolução eles tem que saber eles tem que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia eles tem que saber que vocês quem sabe são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos quebam fazer as passeatas que tantos vocês quebam fazer as ocupações no campo e na cidade parecia difícil a ocupação de São Bernardo e amanhã vocês vão receber a notícia de que ganharam o terreno que vocês invadiram portanto companheiros eu tive chance agora eu estava no Uruguai entre Livamento e Rivera e as pessoas diziam assim para mim Lula você dá uma voltinha ali é só atravessar a rua finge que vai comprar um whisky você está no Uruguai junto com o Pepe Burrica e vai embora e não volta mais de pedrazinho político ô Lula você pode ir na Embaixada da Bolívia você pode ir na Embaixada do Uruguai ô Lula vai na Embaixada da Rússia ô Lula vai na Embaixada de quem de lá você pode ficar falando eu falei eu não tenho mais idade a minha idade é enfrentá-los de olho no olho e eu vou enfrentá-los aceitando aceitando cumprir o mandato eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo e quanto mais dias eles me deixarem lá mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país porque a democracia a democracia não tem limite não tem hora para a gente brigar por isso que eu estou fazendo uma coisa muito consciente mas muito consciente eu falei para os companheiros se dependesse da minha vontade eu não iria mas eu vou eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido que o Lula está escondido não eu não estou escondido eu vou lá na barba deles para eles saberem que eu não tenho medo para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência eles têm que saber disso tá e façam o que quiserem façam o que quiserem eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982 numa menina de 10 anos em Catanduva que eu não sei quem é e essa frase não tem autor a frase dizia os poderosos podem matar uma duas ou três rosas mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta é em busca da primavera eles têm que saber que nós queremos mais casa nós queremos mais escola nós queremos menos mortalidade nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país nós não queremos mais que volta a desnutrição a mortalidade por desnutrição desse país nós não queremos mais que um jovem não tenha esperança de entrar numa universidade porque nesse país esse país é tão cretino que foi o último país do mundo a ter uma universidade o último todos os países mais pobres tiveram porque eles não queriam que a juventude brasileira estudasse e falaram que custava muito fazer escola é se perguntar quanto custou não fazer há 50 anos atrás então eu quero que vocês saibam que eu tenho orgulho profundo orgulho de ter sido o único presidente da república sem ter um diploma universitário mas sou o presidente da república que mais fiz universidade na história desse país para mostrar para essa gente que não confunda inteligência com quantidade de anos na escolaridade isso não é inteligência é conhecimento inteligência é quando você sabe tomar decisão inteligência é quando você tem lado inteligência é quando você não tem medo de descobrir com os companheiros aquilo que é prioridade e a prioridade desse país é garantir que esse país volte a ter cidadania não vão vender a Petrobras vamos fazer uma nova constituinte vamos revogar a lei do petróleo que eles estão fazendo não vamos deixar vender o BNDES não vamos deixar vender a caixa econômica não vamos deixar destruir o banco do Brasil e vamos fortalecer a agricultura familiar que é responsável por 70% do alimento que nós comemos nesse país é com essa crença companheiros de cabeça erguida como eu estou falando com vocês que eu quero chegar lá e falar para o delegado estou à sua disposição e a história a história daqui a alguns dias vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou foi o juiz que me julgou e foi o ministério público que foi leviando comigo por isso companheiros eu não tenho lugar no meu coração para todo mundo mas eu quero que vocês saibam se tem uma coisa que eu aprendi a gostar desse mundo é da minha relação com o povo quando eu pego na mão de um de vocês quando eu abraço um de vocês quando eu beijo porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho não mistura mais quando eu beijo um de vocês eu não estou beijando com segundas intenções eu estou beijando porque quando eu era presidente eu dizia eu vou votar para onde eu vim e eu sei quem são meus amigos eternos e quem são os amigos eventuais os de gravatinha que iam atrás de mim agora desapareceram e quem está comigo é aqueles companheiros que eram meus amigos antes de eu ser presidente da república é aqueles que comiam rabada aqui no Zelão é aqueles que comiam frango com poleta ali no Demarque é aqueles que tomavam caldo de mocotó no Zelão esses continuam sendo os nossos amigos é aqueles que tem coragem de invadir um terreno para fazer casa é aqueles que tem coragem de fazer uma greve contra a previdência é aqueles que tem coragem de fazer uma greve ou ocupar um campo para fazer uma fazenda produtiva é aqueles que na verdade precisam do Estado então companheiros eu vou dizer uma coisa a vocês vocês vão perceber vocês vão perceber que eu sairei dessa maior mais forte mais verdadeiro e inocente porque eu quero provar que eles é que cometeram o crime um crime político de perseguir um homem que tem 50 anos de história política e por isso eu sou muito grato eu não tenho como pagar a gratidão o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos e quero dizer a você Guilherme e a Manuela quer dizer a vocês dois que pra mim é motivo de orgulho pertencer a uma geração que está no final dela vendo nascer dois jovens disputando o direito de ser presidente da república desse país por isso companheiros um grande abraço pode ficar certo esse pescoço aqui não baixa a minha mãe já fez o pescoço curto pra ele não baixar e não vai baixar porque eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá porque eu vou provar a minha nozenta um abraço companheiros obrigado mas muito obrigado todos vocês pelo que vocês me ajudaram um beijo querido muito obrigado obrigado